A gente se ama, seu corpo me chama, seu preto atende Eu juro que essa distância minha branca é só um detalhe Confesso a maneira que você me olha na olhada fervente Quando se juntamos e a trabalho lindo nós mata a saudade Nós somos bem criança quando estamos a sós Nós somos adultos embaixo dos lençóis Eu sempre te domino e sua fraqueza é minha voz Tudo que eu faço é 100% nós dois Não posso te deixar pra depois Toda solidão em mim se foi Entre amor e briga, adrenalina sempre nos deixa forte Minha linda menina, mão da minha vida, você é o meu suporte Toda não tô bem, só a mensagem vem Deixa meu coração mais leve Que você me mantém, me faz ir muito além É bem legal que me aquece Você sabe, tem maturidade Que te rola é pela cidade, pura qualidade Nós somos bem criança quando estamos a sós Nós somos adultos embaixo dos lençóis Eu sempre te domino e sua fraqueza é minha voz Tudo que eu faço é 100% nós dois Não posso te deixar pra depois Toda solidão em mim se foi Entre amor e briga, adrenalina sempre nos deixa forte Minha linda menina, mão da minha vida, você é o meu suporte Minha linda menina, mão da minha vida Maricolor tem飛ają ra Maricolor tem viel Maricolor tem asshole Maricolor tem bom Maricolor tem Maricolor tem